A CIDADE NO BRASIL Aqui na Conceito, João, seja implante, clareamento a laser, tratamento de canal que dão um dia, ou tratamento estético, o que importa é a saúde do seu sorriso, não é mesmo? Olha, e um sorriso bonito! Isso mesmo, seja implante dentário, seja clareamento a laser, ou tratamento de canal, tratamento estético, prótese mesmo, o que realmente importa, João? E aqui na Conceito, a gente vai cuidar da saúde do seu sorriso. E tem novidades nas clínicas Conceito, né? Novidade, agora Francisco Beltrão vai sorrir com a Conceito também. Está aí para inaugurar a clínica lá em cima das lojas doidão, telefone 35230001, a mesma qualidade, a mesma confiança, o mesmo atendimento para as nossas lojas. Conceito Odontologia, sorria com saúde. Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Deixei bem durinho os nossos peixinhos, as nossas tilápias, bem durinho, porque vai com esse molho de gorgonzola. E vamos devagar, que paciência é tudo, hein? Vai ficar uma delícia! A nossa tilápia copacol é prato, é prato de respeito, né? É prato... Pode fazer! Se você utilizar tilápia copacol vai ficar melhor ainda, mas esse prato é feito para você com muito carinho e é uma verdadeira delícia! Muito obrigado pela atenção! Fiquem com Deus e até a próxima pitada, se Deus quiser! Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Canceli Pilápias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Temper Bom Alhos e Temperos O acerto da boa comida O tempero parceiro da dona de casa